Seguinte, pessoal, dessa vez eu tô aqui novamente pra mostrar pra vocês alguns truques dentro do CSGO criados por jogadores profissionais. Já adianto logo, mano, que tudo que você vai ver nesse vídeo é coisa de, assim, outro nível, afinal, tudo aqui é utilizado pelos melhores do mundo, e eu acho que esse episódio é o melhor até então, né, se a gente comparar com os dois últimos vídeos que eu fiz a respeito. Porque além de serem jogadas muito boas, tudo é muito fácil de fazer. Vocês têm curtido demais esse tipo de vídeo, então eu já agradeço o feedback de vocês, obrigado de verdade. E eu já aproveito pra pedir pra você se inscrever aqui no canal caso você não seja inscrito, porque 50% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas no canal, é de graça. Então se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho que você vai receber todo o conteúdo que eu fizer, fechou? Agora, sem mais enrolação, vamos pra dentro do CSGO, porque eu te garanto que os truques desse vídeo vão te ajudar demais. Vamos começar então aqui dentro do mapa da Mirage com uma smokezinha one way feita pelo Danoko na live dele. Parece ser muito simples de fazer, ela é feita aqui da região da CT. Ele basicamente encosta nessa caixa, mira num ponto e taca com o botão direito. Depois disso, ele sobe aqui em cima da caixa bolsa, na verdade eu chamo isso aqui de guarita. Caixa bolsa pra mim é isso. Mas cada um chama de um jeito. E aí a smoke teoricamente tampa a visão que algum terra entrando caverna teria dele, né, lá em cima. Então vambora, vamos encostar aqui nosso corpo nessa madeira, é só dar uma travada aqui. E aí é importante, pessoal, você não pode quebrar esse vidro aqui, tá? Pra smoke funcionar, esse vidro tem que estar intacto. Tá gravando? Nossa, desculpa, tô... Então vamos lá, depois de travar seu corpo aqui, você vai mirar pra cá e vai mirar na pontinha desse pontinho. Exatamente isso, cara, na pontinha. Não vai mirar no meio do poutron, mas sim, ó, aqui na pontinha com o botão direito, tacou. E aí você vai fazer uma movimentaçãozinha aqui bem safe pra subir em cima da guarita. Ó, tô aqui em cima e o Breton vai entrar caverna agora. Pera aí, Breton. Ó, taquei. Pode entrar, pode entrar. Você me vê? Nossa, agora não vejo nada. Ah, eu vejo só um pouquinho da tua cabeça. Um pouquinho da minha cabeça, né? Um pouquinho da minha cabeça. Se eu ficar parado, eu não vejo nada. Tá. Ou seja, é muito difícil do cara que tá entrando no caverna eu conseguir matar esse cara aqui em cima. Porque por mais que o Breton consiga me ver, ele já tá entrando focado, né, em mirar aqui na smoke. Porque ele sabe que eu tô fazendo uma smoke no way. Mas mesmo que ele entre mirado, ele vai ter uma visibilidade inferior e eu mato ele muito mais rápido. Não tem jeito. E aí, só pra acrescentar, tem um segredinho dentro desse clipe. O Danoko, além de fazer essa smoke no way, ele tá usando uma M4 silenciada, igual a minha aqui. O que vai dificultar ainda mais do TR descobrir da onde tá vindo o tiro se ele não prestar muita atenção. Da onde os disparos estão saindo. Porque do som ele não vai conseguir tirar nada. Agora eu tô aqui na visão do TR e dá uma olhada nisso, pessoal. O bagulho quase não dá pra ver. Claro que, se a gente prestar muita atenção naquele ponto, a gente percebe que tem um cara ali escondido, né? Mas até eu conseguir identificar, eu já me curto. Beleza, ok. O segundo truque desse vídeo aqui é do NoWayzão. E, cara, eu não quero nem mostrar o clipe dele fazendo antes, pra não dar spoiler. Porque eu nunca vi isso dentro do CSGO. É um bagulho surreal. Chega até a ser engraçado de tão diferenciado que é. Vamos lá. Ô, Breiton, não sou eu que vou fazer primeiro. Eu quero que você faça primeiro, tá ligado? Porque eu quero pegar a sua reação. Ó, o que você vai fazer? Você vai, ó, pegar essa linha do meio aqui, beleza? E aí, você vai ficar só de frente pra essa escada. Não precisa subir, beleza? É de contra... Eita, eu subi sem querer. Mas você vai ficar, ó, você vai encostar na escada. Pronto, de contra, fechou? Aí você vai mirar aqui nessa quina dessa sombra. Tá vendo? E com o Jump Troll vai tacar a flecha. Tá. Beleza. Entra aqui de terra, entra aqui de terra. De contra, de contra. Pegou o meio. Vai. Aí, anda reto. Vai. Tá porra. Tu errou, cara. Mula. Ó, rapaziada, o Breiton não conseguiu fazer porque ele tá sem a bind do Jump Troll. Mas fica lá CT, Breiton. Fica lá perto da CT, tá ligado? Fica ali. Dá uma olhada nisso, pessoal. Você vem aqui, pega essa linha, como eu já expliquei pro Breiton, né? Tudo de control. Encostou na escada. Vai mirar na quininha dessa sombra. E vai pular com o Jump Troll agachado, mano. Essa flecha é a flecha míssel, como o próprio Noeizão diz aí no clipe. Ó, Cacá, olha pra trás. Fica na base de CT aí. Fica na base de CT. Olha pra mim, olha pra mim. Olha essa flecha que eu prendi. Se diga. Olha, fica olhando pra mim, fica olhando pra mim. Ó, ó. E cara, é uma flecha simplesmente perfeita, mano. Perfeita pra CT, porque ela vem numa velocidade muito alta. E cega toda a região aqui da certeza da galera que tá fazendo o retake, tá ligado? É impecável. Agora eu tô aqui no mapa da Inferno. E eu vou começar novamente com granadas feitas pelo Danoko na live dele. No clipe que vocês estão vendo agora, ele mostra uma smoke que cai lá na B. E ele mostra dois molotovs piscina de dois pixels diferentes. No caso, eu vou mostrar só um dos pixels. Eu peguei o melhor pixel. E cara, são granadas muito úteis, então preste atenção. A primeira delas é muito útil pro cara que joga Nip, tá ligado? E tem que rotacionar pra B. Então vamos supor, tem dois caras na B, certo? E um deles morre. E aí, obviamente, pelo padrão da Inferno, o cara do Nip, ele rotaciona pro Bombe B pra substituir o cara que morreu. E assim que ele chegar aqui, ele pode fazer uma smokezinha que vai ajudar demais o parceiro dele que restou no Bombe B. Basta encostar nessa parede aqui e mirar na ponta de cima desse telhado com o Jump Throw. A smoke vai tabelar no telhado, vai tabelar na parede e vai tampar todo o canudo, né, aqui da B. Esse caminho aqui da B não deixa gap nenhum, tá ligado? Olha quem não quer ver essa smoke aqui, filho. Sabe o desespero que é segurar esse Bombe. É mesmo, é? Agora, saída dessa smoke, o Danoco no clipe, como eu disse, ensina uma Molotov que cai na piscina. Que é muito boa pra uma situação de retake, cara. Porque o cara que plantou, é muito comum ele fazer essa movimentação aqui, tá ligado? Cair na piscina. Pra fazer ela é muito simples, você vai encostar aqui no banco. Vai pegar esse retângulo aqui mais clarinho, esse tijolo. Vai mirar aqui no meio, onde tem esse traçadinho mais forte nele, tá vendo? Vai mirar aqui onde eu tô mirando. Tá com o Jump Throw. Não tem segredo, vai tabelar no teto e vai cair perfeitamente aqui na piscina. Não tem nenhum lugar que essa Molotov aqui não queima, irmão. Aqui na piscina, tá ligado? Não adianta. Aproveitando que a gente tava falando de Molotov pra retake na B. O Rampus, jogador profissional da Nip, me fez essa Molotov num jogo profissional. Meu amigo, que bagulho absurdo. Olha a distância que essa Molotov percorre. E além de ser uma Molotov outro nível por percorrer esse caminho inteiro e ser muito fácil de fazer. Ela ainda cai no lugar muito comum dos TRs ficarem, né? Que é aqui no plant. Ou seja, você pode usar ela pra tirar TRs aqui pós-plante. Ou então pode usar ela pra impedir o plant dos TRs aqui nessa região. É a coisa mais fácil do mundo de fazer, mas você vai encostar aqui, tá ligado? Nessa parede perto dessa motinha. Travou seu boneco aqui. Tá vendo que aqui de longe parece que tem uma carinha aqui, tipo um olho aqui, um olho aqui e uma boquinha aqui, ó. Só eu que tô vendo isso. Fiquem longe das drogas, crianças. Você vai pegar a sua mira e vai pôr aqui embaixo, tá ligado? Embaixo da boquinha praticamente. Exatamente aqui onde eu tô mirando. E... Eita, tô com mais boca na mão. E vai tacar o Molotov, beleza? Ele vai cair perfeitinho lá no lugar do plant. Dá uma olhada. Bom, eu não sei o que que eu ouvi de errado, mas basta você realmente mirar embaixo da boquinha com o Jumpthrow e tacar ela, beleza? Porque ela vai cair perfeitinho, ó. Aqui no caixão. Queimando, cara, não tem jeito, irmão. Não tem jeito. Aqui não planta. Queima tanto aqui quanto aqui, tá ligado? Saindo um pouco do Bombe B da Inferno agora, eu tenho uma smokezinha pra retake no Bombe A, feita pelo Michu, jogador profissional da Evil Genesis. Ó, o Breton já tá aqui posicionado no plant mais comum da A, né? Você chega aqui pro Bombe A e planta escondido pro Nip atrás dessas duas caixas. E aqui não é só um lugar de plant, né, cara? É um lugar que muitos TRs ficam posicionados também pós-plante. Ó, como é feita essa Molotov? Você vai chegar aqui na região do arco, vai travar o seu boneco aqui nesse relevozinho aqui dessa parede. Vai mirar nessa madeirinha aqui, ó, no encontro da madeira com o arco, aqui nessa região, beleza? Exatamente no encontro da madeira com o arco. E aí você vai andar até a sua mira chegar nesse fio aqui. Depois que a mira chegou nesse fio, você vai pular e soltar, beleza? Com o Jump Trowzinho. Então vamos lá, ó. Não tem segredo. Hum, não adianta. Não vai conseguir plantar. Até aqui pra direita, ó, a Molotov queima. Não tem jeito, tá? Saindo da Inferno, eu tô aqui na Overpass, porque eu vou mostrar pra vocês uma HE muito útil, feita aí pelo Shiro, jogador da Gambit. Já fiz até um vídeo sobre ele, de um tiro absurdo que ele deu. Quem lembra, lembra. Quem não lembra, se sacode. Bom, a HE que ele faz é muito boa, porque ele não fica exposto pra nenhum lugar fazendo ela. E é muito útil, porque ela cai exatamente onde geralmente se planta a bomba aqui no Bombe B. Faz o barulhinho aí, vai. Então vamos lá. Você vai chegar aqui e vai mirar nesse ralinho aqui. Vai ficar só embaixo dele. Ele não precisa ser exatamente no pontinho preto do ralo. É só ficar embaixo. E aí, de control, você vai mirar na quininha dessa estrutura aqui, ó. Tá vendo? Então, de control, mirou aqui. É só arremessar. Ela vai percorrer um trajeto e vai tirar muito dano do TR que tá aqui. E aí, como vocês veem no clipe do Shiro, o Glaive, ele não morre com HE, tá? Não tem como você matar o cara aqui. A não ser que você combine com o seu amigo de fazer uma doba hog aí nessa região. Também é uma boa jogada. Pra terminar o vídeo e pra dar uma diferenciada, eu tô aqui no mapa da Vertigo. A jogadinha que eu vou mostrar pra vocês é a Masmoke One Way, feita também pelo Danuku na live dele. Só que quem criou não foi o Danuku. No próprio clipe, ele fala que foi uma Asmoke criada pela Team Liquid, time aí do Falenzão. Essa Asmoke aqui é um pouquinho mais complexa de fazer. Se você entender, na calma, mano, o passo a passo de como fazê-la, você pega rapidinho, fechou? Você vai pegar aqui de control, vai virar pra essa parede e vai alinhar o término dessa parede aqui, ó, com o começo dessa madeira. Tá ligado? Tipo, aqui mais ou menos, entendeu? Vai dar uma alinhadinha aqui com o começo dessa junção de madeiras aqui. E aí, de control, você vai virar pra cá, vai pegar essa retinha aqui, mais essa retinha aqui e vai posicionar a sua mira como se fosse um ângulo de 90 graus, tá ligado? Mais ou menos nessa região. Só que você não vai tacar ela aqui. Você vai soltar o control e aí sim vai tacar a Smoke. Ela vai tabelar aqui e, ó, ela vai dar uma bugadinha aqui, tá ligado? Ela não cai aqui em cima, ela cai aqui, ó, tá ligado? Então, novamente aqui, rapaziada, vai chegar aqui de control, lembrando, tem que ser de control, vai alinhar a parede com a madeira, vai botar a sua mira aqui pra virar um 90 graus e aí você vai soltar o control e vai tacar a Smoke, não tem segredo. E aí, qual que é a parada dessa mira, cara? Você consegue ver o pé do seu inimigo enquanto o seu inimigo não consegue te ver. Vai lá, Breiton, inverte comigo, vai lá pra cima. Ó, vou tacar a Smoke de novo aqui, dá uma renovada? Presta atenção, hein? Quando você conseguir me ver, já fala, tá, Breiton? Tá. Te vejo, te vejo. Já me vê? Pode me atirar, então. Simplesmente mal dá pra... Ah, você tá chegando muito pra... Tá loprando também, né, brozinho? Não, eu tô te vendo só, eu queria só te ver. Ah, você queria me ver, mano? Você queria me ver, cara? Que fofinho, mano, gostei. Que coisa mais fofa, gente. Enfim, pessoal, é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo. Não se esquece também de se inscrever no canal. Como eu já disse aqui, 50% das pessoas que acompanham os vídeos não são inscritas. Então se inscreve, ativa o sininho e muito obrigado pela sua audiência, fechou? Até a próxima e valeu. Tamo junto. 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 Tamo junto.